Poemas inéditos de Selma Luani Poema número 183 Mágico Na sua dinâmica e agitação não é visível De coisas à luz do dia não é clara observação Não é um truque ou distração É a ressonância interna de moléculas e átomos Que se juntam, se separam, se completam, se anulam E formam seres vivos, como eu e você A vibração de ocultas reações continuamente alabutarem Aos sentidos, complementos trazem e buscam Percorrem fibras e circuitos Estimulam substâncias e receptores Formulam ilógicas reverberações Na intimidade do ser A magia da vida, como eu e você